Bom, mãe, não fica preocupada Que hoje eu vou dormir fora de casa Faz uma oração pra me encontrar Invejoso e Zé Polvinho Que eu tô indo pra balada Mãe, hoje eu não tenho hora pra voltar Mas no oração pede pra Deus guardar Que amanhã eu tô de volta Pra dar um beijo na senhora Mãe, hoje eu não tenho hora pra voltar Mas no oração pede pra Deus guardar Que amanhã eu tô de volta Pra dar um beijo na senhora Não importa quanto vai custar Hoje não importa o quanto que vamos gastar Família Benton tá suave Agora eu vou curtir um baile Cabelo mochave, caprichei nos trajes Dentro da minha nave eu só quero de verdade E hoje é só mina de elite Nossa loucura é sem limite Mãe, funk é a nossa cara Pica de olhar de ladrão Peço uísque pastarado Eu tô a cento e oitenta E a mente vezes treze, turbulenta Mãe, hoje eu não tenho hora pra voltar Mas no oração pede pra Deus guardar Que amanhã eu tô de volta Pra dar um beijo na senhora Mãe, hoje eu não tenho hora pra voltar Mas no oração pede pra Deus guardar Que amanhã eu tô de volta Pra dar um beijo na senhora Até o DJ já disse Mãe, hoje eu não tenho hora pra voltar Mas no oração pede pra Deus guardar Que amanhã eu tô de volta Pra dar um beijo na senhora Paz da 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 um beijo na senhora